Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a foia que eu dou para minhas galinhas Ó, tá vendo isso aqui, gente? É a foia que eu dou para minhas galinhas, que eu pego na feira, tá? Isso aqui eu não compro, porque eu não entendi Aí tá, tem esses talotes aqui, ó Que eu tava falando pra vocês Não só a folha, mas Esses galinhas aqui, ó, esses tronquinhos Você pica eles, as galinhas vai comer É muito bom pra elas Elas gostam também Você jogar só a foia, elas só vão comer a foia Não vai comer isso aqui Aí tá, vocês pica isso daqui, gente Que enche os ovos Esses truletinhos Tá? Tem mais ali, ó Eu pego muito, gente, eu pego muito Aí, ó Eu separo o ofácio, o ofácio fica nesse Nesse saco Nesse saco aqui, gente, ó Tá vendo? Alfaço Eu dou tudo Faz o ofácio Eu dou Para o bicho da minha Da minha irmã, né? Que é o porquinho da Índia Aí tá Aí tá, gente Aí vocês dão isso Vocês pica a foia com isso aqui, ó Daqui a pouco eu vou mostrar lá A foia picada, como é que eu dou para mim os galinhas Aí aqui, gente, ó É o viveiro dos pintos Eu acabei de botar a ração para eles comer Eles comeu muito Encheu os papos deles bem Meu bem Vocês querem ver? Eu vou mostrar isso também aqui Aí, ó Eles estão descansando, gente Tá com o papo encheio demais E, ó Esse daqui é o maior de todos, gente E não é galo, tá? É galinha Ó Ele chega e torce o pescoço Tadinho Agora eu vou mostrar as foia picadas que eu piquei para as galinhas Pera aí E aqui, gente, ó É a foia picada, ó Ó Que eu mostrei Então é isso, gente Quem gostou já deixa o like, se compartilha e falores Falores Tchau Tchau Tchau